Música Está aqui mais uma vez na sua presença, Aldemir Borges, Publicidade Coladinho, com você, com muito mais emoção aí, como é que você está? Tudo bem? É um prazer sempre estar aqui na sua presença, nesse momento tão especial, tão gostoso Onde a gente confraterniza informações, ideias O crescimento mútuo, a troca de energia, a sua energia é maravilhosa E eu sei que você capta as informações, muitas vezes transmitido de uma forma simples Mas feita com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação Dá o seu like aqui, inscreva-se aqui, toque no sininho e receba todas as notificações Numa carpintaria, onde tinha uns móveis de qualidade, trabalhava em equipe Nesse dia, parece que contam a história que houve uma grande reunião muito estranha Uma reunião de ferramentas, todos se reuniram ali naquela reunião E o martelo foi exercido a função de presidente Na sequência, ele pediu para que ele renunciasse à presidência Ele aceitou a renúncia da presidência, mas apontou um parafuso É, mas o parafuso também, ele dá muita volta E não define nada, não faz nada, roda, roda e não faz nada O parafuso concordou com a tese do martelo e refletiu, mas também contestou Falando do seu ponto de vista, eu aceito que eu tenho essa característica negativa Que eu dou muita volta e não chega a lugar nenhum, dou volta, dou volta Mas também a lixa, a lixa ela é áspera, ela é esquisita, ela é insensível Ela passa por cima de todos lixando, passando com sua aspireza, com sua grossura A lixa, também contrariada, triste Assumiu o seu erro, as suas deficiências, os seus negativismos Mas também apontou outro, apontou o metro O metro que vivia medindo as pessoas com suas próprias medidas Achando-se superior aos outros com suas medidas, com as suas proporções Nisso, entrou o carpinteiro lá na carpintaria Botou-se ao vental, todas as ferramentas Começou a usar ali o martelo, o parafuso, a lixa e o metro E lixou ali uma madeira e fez um móvel muito bonito Saiu de cena, daqui a pouco volta de novo a reunião E o serrote faz um pronunciamento Gente, o que nós vemos aqui agora, o carpinteiro fazendo as ferramentas E que todas as nossas ferramentas, que somos nós, cada um de nós A utilidade que cada um de nós temos Apesar dos nossos defeitos, cada um tem o seu potencial Seu martelo não tem como Exercer essa função do martelo, do parafuso Cada um tem a sua função, cada um tem a sua potencialidade Assim somos nós na sociedade Cada um de nós temos o nosso QI O nosso QE A nossa essência como ser humano A nossa identidade, o nosso CPF O nosso jeitão de ser Mas se tirar uma pessoa do cenário faz enorme diferença Quando a gente pega a pessoa que a gente ama A gente vê o tanque daquela pessoa, faz a diferença O nosso corpo é constituído de várias partes Um dia que você perde uma parte do seu corpo Que você perde a sua saúde Aí você vê o tanto que a sua saúde é importante Quando você perde a mãe, está chegando o dia das mães Abraça a sua mãe Não é preciso perder a mãe para valorizar a mãe Valorizar o pai, valorizar os filhos As pessoas que você ama ao seu redor, os seus amigos Não é preciso perder para fazer homenagem É importante valorizar cada pessoa Apesar das suas deficiências e maturidades Cada um tem suas potencialidades, suas qualidades Que você evidencia as suas qualidades Que você evidencia o seu melhor potencial Que você, a cada dia que você renasça No novo dia, dê o seu melhor Aprimorando-se Levando o seu melhor como ser humano Aprendendo a elogiar as pessoas Motivar as pessoas Ser um motivador de pessoas Não matador de sonhos Todos os dias somos bombardeados com notícias desagradáveis Que muitas vezes nos tiram a esperança de um mundo melhor Portanto, a cada notícia ruim que é anunciada Tenha certeza de que algo bom está acontecendo nesse exato momento Nesse exato momento Um grande empreendedor está fazendo um grande evento Uma criança linda está nascendo Várias crianças lindas, várias pessoas estão se abraçando, se beijando Alguns poetas fazendo poesias Alguns cantores recitando música Para poder fazer no seu show, nos seus espetáculos Alguém fazendo uma palestra maravilhosa Alguém fazendo um vídeo maravilhoso Alguém vibrando positivamente para você Alguém que te ama muito Está pensando em você, sonhando com você Algo de bom está acontecendo nesse exato momento Esse fato é que deve lhe dar a esperança de um mundo melhor Que nunca nos falte a esperança de um mundo melhor Dê sempre o seu melhor Pare de criticar Elogie as pessoas Relacione-se bem com as pessoas Deixe o seu legado aqui nesse planeta Através de ações positivas, maravilhosas e bonitas Muitos falam de Jesus Não fale muito de Jesus Isso já tem muita gente fazendo Haja como Ele Isso poucas pessoas têm feito Haja Faça as coisas na prática Mais do que os seus estudos, as suas experiências Faça na prática Dê o seu melhor Seja 1% melhor a cada dia Seja a melhor versão de si mesmo Portanto, meu profundo desejo É que vocês tenham processado todas as informações e ideias E que for exposta aqui com muito zelo e cuidado por mim E que vocês possam armazenar nas suas mentes e nos seus corações Fazendo bons no futuro E gerando assim sucesso em todas as áreas da sua vida Portanto, quer ter sucesso? Dê o seu máximo Seja 1% melhor a cada dia Seja a melhor versão de si mesmo Por mundo melhor, adoro compartilhar qualidade de vida e autoconhecimento com você Sou fissurado em inteligência e criatividade humana Faz mais pessoas boas e maravilhosas com você Faça a diferença Sorria Abrace Elogie Agradeça Quero que os anjos te protejam Que a tristeza te abandone Que a bondade te domine Que a felicidade te rodeie E que Deus te abençoe abundantemente e poderosamente todos os dias da sua vida Eu respeito e venero o Deus que existe dentro de você Eu respeito e venero a luminosidade que existe dentro de você Gratidão e perdão sempre, meu Deus Gratidão e perdão sempre, meu Deus Forte abraço Beijo enorme Tchau E até o próximo encontro